E a Prefeitura de Adamantina voltou a instalar barreiras sanitárias nas entradas da cidade. A medida foi adotada por causa da preocupação que o feriado de hoje e o ponto facultativo de amanhã aumentem a circulação de pessoas. São realizadas a aferição de temperatura dos ocupantes de veículos com placas de fora de Adamantina. São passadas também orientações sobre prevenção da Covid-19. A barreira não impede a entrada de pessoas na cidade. A Adamantina tem 43 casos confirmados da Covid-19.